Desabafo A casa do professor não é mais uma propriedade privada. Com tantas pessoas afastadas de suas rotinas habituais, o estresse é uma consequência natural e compreensível. No meio desse tubilhão está o professor. O professor não sai de casa, mas o trabalho aumentou e o estresse também. Não é que o professor não seja capaz, mas sempre foi tratado como incapaz. Cada novo ano ele recebe uma capacitação, com as mesmas mensagens ensinando a mesma rotina, mas com uma cobrança de inovação. E esse professor, mesmo tratado como incapaz, sempre inovou e nunca repetiu uma aula. Por mais que o tema seja semelhante, porém a capacidade nunca esteve nele. Mas sim nos profissionais de apoio, que mantém um relacionamento semanal, quinzenal ou até mensal. Esse profissional de apoio é o destaque. Quando tudo dá certo. Quando não dá certo, foi o professor que não cumpriu o planejado. Material sempre muito escasso. E quando tem, é para ser usado com cuidado. Não pode desperdiçar responsabilidade. E ainda tem os chavões. Com um material desse, o aluno aprende sozinho. Assim vive o professor, nesse mundo de anonimato. Fazendo o trabalho limpo e sendo usado pelos que fazem o trabalho sujo. Usado porque, quando a criança aprende, é inteligente. Quando não aprende, o professor não presta. Quando a escola vai bem, tem um bom gestor. Quando esse é muito democrático, uma boa equipe. Quando a educação do município vai mal, é porque tem um péssimo quadro de professores. Quando vai bem, o prefeito é premiado com mais verbas. E o secretário recebe os elogios que são repassados à sua equipe. E, às vezes, discretamente repassados às melhores escolas. Mas, o nome do professor nunca aparece. Principalmente, se ele é politicamente ativo ou consciente. De repente, uma pandemia. um isolamento social. O professor, sem nunca ter participado de uma capacitação específica, e com toda a sua incapacidade rotulada, é convocado a dar aulas online. Ninguém ofereceu ou perguntou se ele tinha equipamento. Não lhe foi disponibilizado um espaço. ele teve que utilizar sua casa. Se esta é pequena ou grande, ninguém quis saber. Se é só um cômodo, se vira professor. Mostra sua intimidade. E as aulas começam a acontecer. Claro que muitos alunos, até hoje, ainda não sabem o que é internet. estes, estes, evadiram. Mas tem que cuidar das ovelhas que não desgarraram. E o professor, com toda a sua incapacidade, continua o ano letivo. Cobranças só aumentam. Inclusive, não há privacidade alguma. As aulas são vistas por todo mundo. As reuniões agora são online. ninguém pode faltar. É em casa e tem que apresentar resultado. Apoio? Nenhum. E, até agora, os gestores não desembolsaram nenhum centavo das verbas de manutenção da educação para criar condições. ou seja, os profissionais não receberam equipamentos e nunca tiveram uma aula de informática. Em outras palavras, quando era normal que o professor já sabia, recebia capacitações. Mas o que ele não sabe, ninguém quer ensinar. Assim, os bens de consumo do professor passaram a ser propriedade pública. Se ele não tem, compra. Mas o Estado precisa de sua casa, professor, de seu smartphone, de seu computador. E, discretamente, confisca tudo que agora funciona como aparelho da máquina pública. Até sua vida. Meu abraço solidário a você, professor.